Qual o legado que você vai deixar nessa terra? Qual é a herança que você vai deixar aqui? Apartamentos, cargos, posições ou seu filho? Ou seu descendente? Nós vemos na Escritura Sagrada que os filhos são herança do Senhor. O que nós vamos deixar realmente de legado aqui na terra são os nossos filhos. Por isso eu quero dizer para você que esse ano você possa retomar todos os propósitos que Deus tem a respeito da sua maternidade. Eu quero estudar com você hoje a respeito de uma mulher chamada Raquel. Raquel foi esposa de Jacó. Jacó trabalhou sete anos para se casar com ela. Mas depois o seu sogro Labão, na noite de núpcias, ele bêbado não percebeu, se deitou com a Lia, com a filha mais velha dele. Porque naquele povo, naquela época, os costumes eram que a mais nova não podia casar antes da mais velha. Pois então Jacó teve Lia como esposa, trabalhou por mais sete anos e teve Raquel como sua esposa para pagar a dívida de Raquel. Uma semana depois ele veio a tomar Raquel, mas ainda trabalhou mais sete anos por ela. E aquela que ele amava, aquela que era inclusive descendente também, Jacó era descendente de Isaac, de Abraão. De Isaac era o terceiro, era o neto de Abraão. Jacó tinha o desejo de, através de Raquel, dar filhos. Mas só Lia conseguia conceber. É impressionante, né? Sara, através de Sara, Abraão seria pai de muitas nações. Sara era o quê? Estéreo. Bom, eles venceram muitas dificuldades, mas venceram as circunstâncias, a fé. Eles guardaram depois de deslizes, mas eles conseguiram retomar a fé e eles venceram. Veio Isaac. Isaac se casou, o filho da promessa. Se casou com quem? Com Rebeca. Rebeca era o quê? Estéreo. Olha só, gente. Parece que a história vai se repetindo, né? Mas ali eles também batalharam pela fé. Isaac orou instantemente, insistentemente diante de Deus. E Deus abriu a madre de Rebeca. E Rebeca teve Esaú e Jacó. E aí a gente consegue, segue a história com o Jacó. Jacó se casando, primeiro com Lia, contra a sua vontade. Mas depois tomando posse de quem? Da Raquel. E Raquel era o quê? Estéreo. Nós vemos que todas as pessoas, para deixar um legado na Terra, passam por dificuldades. Algumas, talvez não seja a dificuldade da esterilidade. Mas, às vezes a gente pensa que esterilidade é só não gerar filhos. Ok, fisicamente é. Mas, a gente também pode dizer sobre esterilidade espiritual. Muitas mulheres não conseguem gerar, deixar um fruto, um descendente cristão, um descendente que crê em Deus, um descendente justo nessa Terra. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, talvez você até tenha desistido da maternidade. Ou você, como é, você se seduziu pelo conhecimento e esqueceu da maternidade, está se aplicando apenas aos cursos, apenas a crescimento financeiro, a um crescimento na empresa, mas esqueceu que tudo isso vai passar. Um dia você vai ficar sem emprego, um dia eles vão te substituir, por conta de situações que acontecem na vida, ou você vem até se aposentar. Mas, qual é o legado que você vai deixar? Quais são os valores que você tem ensinado para o seu filho? Quais são os valores que você tem vivido? Você tem ensinado o seu filho a amar Deus sobre todas as coisas, ou a amar o trabalho sobre todas as coisas? Qual é o legado que você vai deixar? Então, que esse ano você possa refletir quais são os valores que você colocou diante dos seus filhos, diante de si, diante do seu coração. E os nossos filhos acabam não seguindo aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente vive, aquilo que a gente, com atitudes, a gente mostra que realmente é o mais importante. Então, não abra mão da sua família. Não abra mão dos valores de família, dos laços familiares. Os dias estão sendo muito maus. A família está sendo jogada em último plano. Se não Deus, né? Também, muitas vezes, está sendo jogado tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida em último plano. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Por mais que tenha sido momentos difíceis que você passou no seu relacionamento, ou a sua história, mas Deus ainda sonha com você. Deixe uma semente bendita do Senhor para que possa continuar a história da sua casa, a história da sua família e que você possa vencer em Cristo Jesus. Depois de muito clamar a Deus, Raquel até falou, dá-me filho se não morro. Como que Jacó ia fazer esse milagre? Não tinha como. Mas Deus, Ele abriu a madre de Raquel e Raquel gerou dois filhos para Jacó, que entraram na descendência, foram um dos doze patriarcas. E até hoje, o nome deles é lembrado e nas tribos de Israel. Quem você vai deixar como legado? Reveja seus valores e retome a sua caminhada junto a Deus, junto a palavra de Deus e vença. Deixe um legado que faça história, que seja benção para toda a sociedade em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti